Porque a Patrícia Coledã tá com a gente hoje, lindona. Tudo bem com você? Bem-vinda. Também, bem-vinda. Obrigada. Primeira vez aqui, né? É a segunda, a primeira você não tava. Mas é a primeira vez com você. Então? Isso que eu não lembro. Não vai deixar de ser. Quem que tava aqui? Tava a Camilinha. A Camilinha? Ai, que delícia. Bom, bem-vinda comigo, hein? Obrigada. No nosso cenário novo também, tem várias boas-vindas pra dar, né? É a primeira vez com você e comigo, né? Com a minha mãe já faz um tempo. Sim, a Gareth, que tá aqui no estúdio também, maravilhosa, que arrasa sempre. Obrigada por emprestar a filha pra gente hoje, viu? Hoje ela é toda nossa. Sabe o que ela vai ensinar, gente? Um camaféu de coco. Esse camaféu já é maravilhoso. Vocês conseguiram deixar ele ainda mais especial. E diferente, né? Diferente. Porque o camaféu tradicional, ele é como se fosse um croquetinho. Sim. Então, nada mais legal do que deixar a nossa mesa enfeitada no formato de uma rosa. E normalmente o camaféu, aquela crostinha em volta, ele é o quê? Pode ser fondant. Isso, o fondant é mais tradicional. Sim. Hoje em dia... Mas você não tá colocando o fondant, tá? A gente pode usar o fondant também. Pode usar também. Isso. Esse que você trouxe é como fondant? É, o tradicional, o croquetinho. A rosinha, ela é sem fondant. Ah, a rosinha é sem. Aí dá pra usar o chocolate também. Porque o fondant é mais tradicional, né? Hoje em dia o pessoal tá usando mais o chocolatinho pra banhar. Ai, eu acho tão gostoso com o chocolatinho também. É. Que deixa mais aquele saborzinho da... Traz uma baunilha, né? É bem gostoso, né? Traz aquele chocolate branco. Eu sou tão apaixonada. Bom, é um face-venda de hoje maravilhoso, em que você vai investir pouquinho e vai ganhar muito. Olha, uma das maiores lucratividades que eu já vi aqui. É mesmo? É. É bem fácil de fazer, é bem lucrativo mesmo. E é muito bom porque ele tem um valor agregado muito bom. Porque é um docinho fino. Isso. Poucos ingredientes, investimento não é alto e você tem um valor agregado muito bom. E uma visibilidade muito bonita, né? Porque o pessoal come com o olho, né? Olha o que ele faz com a mesa. É. Olha aí o up que ele dá em qualquer balcão, qualquer mesa que você colocar e enfeitar com os camafeus. Maravilhoso. Bom, vamos lá pros ingredientes. Então, gente, pra fazer o camafeu de coco, 4 latas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite sem soro, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 200 gramas de chocolate branco picado, 300 gramas de coco ralado seco, 500 gramas de fondant e 30 gramas de pasta saborizante de coco. Maravilha. Certo? Certíssimo. Então, vamos lá? Vamos. Primeiro, Rê... Como é que a gente começa? Vou passar pra cá, senão atrapalha você. Eu vou misturar na panela o leite condensado. Trazer mais pertinho de você. E eu vou colocar a farinha. Rê, a farinha, ela é um espessante. Ela não deixa gosto no doce e vai deixar o meu ponto, dar ponto na minha massa um pouco mais rápido. Ai, que bom. É tão pouquinho também, né? É bem pouquinho. Tá. E não deixa gosto algum. Não aparece a farinha de jeito nenhum? Não, de jeito nenhum. Aqui, fora do fogo, eu vou misturar a farinha com o leite condensado até dissolver. E depois eu vou ligar o meu fogo alto e vou misturar o restante dos ingredientes. Aham, e aí tem que dar um ponto de enrolar ou não? Aí eu vou mostrar uma técnica bem legal de como dar o ponto no doce, que aí não vai deixar o pessoal na dúvida. Tá? Maravilha. Aqui eu vou ligar o fogo alto. Acho que é o de baixo. É o de baixo? Opa. Tá ligado ainda? Tá. Tá indo. Vamos lá. Aqui eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Menos. Aqui é o chocolate. Chocolate branco. Já derretido, né? Já derretido. Chocolate, chocolate, tá pessoal? Não pode usar cobertura, senão deixa de ser gourmet. Tá. Tem que ser chocolate nobre, né? Isso. Tá. E eu vou acrescentar o creme de leite. Creme de leite de lata, porque ele tem uma porcentagem maior de gordura. Ah, tá. Então o nosso doce fica mais gostoso. Sem soro? Sem soro. Tá. Então foi na geladeira antes pra fazer aquela separação, né? Isso. É todos os ingredientes em temperatura ambiente. Ah, tá. Tá. Então pra você tirar o... Mas pra separar o soro do creme de leite, como é que você faz? Aí eu faço assim. Eu vou pegar a latinha e vou dar um furo na parte de trás da latinha. Vou na pia, isso. Viro, dou uma chacoalhadinha, o soro vai cair. E aí é só virar a lata, abrir o soro e o creme de leite. Mesmo sem ele tá gelado, ele consegue separar. Ah, legal. Então aqui é muito fácil. Eu vou mexendo sempre em oito e eu vou tomar cuidado pra não grudar no fundo da panela. Tá. Porque essa panela, ela tem um fundo, é, um fundo, não vou dizer fraco, não é um fundo grosso. É, a melhor panela pra mexer doce é sempre uma panela de fundo grosso. Quanto mais grosso, melhor. Isso. Aquela de várias camadas embaixo, né? No nosso ateliê, a gente sempre recomenda usar uma panela de pressão cortada, porque ela é um fundo bem grosso. Legal. Então é muito legal. Agora, esse fogo também é daquele que prega a peça na gente. Ah. Então você vai perceber que do nada você vai ter que diminuir um montão. Porque pra dar temperatura na panela, tem que colocar no mais forte. Tem que colocar no mais forte. Porque a massa branca, ela serve como uma massa mãe. Então se eu quiser separar dessa massa quatro porções e saborizar quatro porções diferentes, eu posso. Ai, que beleza. Então assim eu não tenho desperdício. E não, e tenho bastante lucro com uma única massa. É verdade, é verdade. Fica até muito mais prático de fazer, né? Isso. Você vai fazer várias receitas, já faz tudo de uma vez e depois divide e saboriza separado. É muito melhor. Verdade. É um processo assim, bem legal. E quais são os que tem mais saída, então, pras pessoas já terem uma ideia do que elas podem fazer? Coco é legal? Que outros sabores que a gente pode transformar esse camaféu? Olha, no nosso ateliê a gente trabalha com o tradicional, que é o de nozes. Você pode fazer o de amêndoa, mas nozes, nozes, tá? Pessoal, não vai enganar o cliente fazendo com castanha de... Com castanha, bota caro. É que nozes sempre agregam um pouco mais de valor. Mais de valor, porque é mais caro, né? Ah, e tem o de frutas vermelhas também, que é muito diferente. E se você fizer a rosa de frutas vermelhas, ela fica vermelha. Então, é muito bonita. Tem o de coco. O de coco tem bastante saída. Camaféu de abacaxi. É bem gostoso. A gente inventou um agora... Aqui passa saborizantes e tudo quanto é sabor. Se quiser fazer limão siciliano, sei lá, qualquer outro sabor desse pistache. A gente inventou um agora, que ele é de laranja com raspas. Nossa, que delícia. Então fica uma delícia, é o meu favorito. Até agora. Nossa, maravilhoso. Aqui ele já... Ele vai mexendo até dar o ponto. Isso. Até... Vai começar a subir as bolinhas. Quando subir as bolinhas, ela vai... Aí, quando abaixar as bolinhas, eu vou mostrar o ponto pra vocês. Tá. Tá? Aqui já tá começando. Vamos falar de rendimento, então, antes? Porque é interessante... Bom, isso a gente normalmente costuma dizer quando a gente coloca a nossa telinha, tá? Mas eu já quero ter uma ideia. Pra essa quantidade que você colocou aqui, de quatro latas de leite condensado, aqui você tá fazendo menos, né? Eu tô fazendo meia, isso. Pra dar o ponto mais fácil e tal. O rendimento são 100 doces. De 20 gramas. Bastante. Isso. É bastante e é muito lucrativo. 20 gramas é esse tamanho aqui? Isso. Do camaféu tradicional. Da rosinha também, tá? Ó. Olha só. Pra o pessoal ter uma ideia de proporção, né? É legal colocar na mão pra ver o tamanho. Então esse é o tradicional de 20 gramas, tá? Eu falei do rendimento agora, porque a gente tá fazendo uma proporção diferente aqui. Ó. E olha a rosinha. Tem 20 gramas também? A rosinha tem 20 gramas também. Como que você faz essa rosinha? Aí eu faço, eu pego uma bolinha com a colher, coloco no molde, que eu vou mostrar. Na verdade, eu pego a massa com a colher, peso na balancinha 20 gramas e já coloco no molde. Ai, que legal. Gente, fica lindo. Imagina essa de frutas vermelhas, cor de rosa, que maravilhoso. Fica muito bonito. Porque a pasta de frutas já atinge também, né, a massa? Isso. Que legal. O de abacaxi deve ficar mais amarelinho. Fica. Ai, que lindo. E fica muito legal. O de laranja, como tem as raspas, ele fica com as raspinhas assim, bem aparentes. Então fica muito bonito também. Aqui é uma outra forma de apresentar? Isso, esse é o nosso camaféu com as nozes. Com as nozes não, desculpa, com as hóstias. Com as hóstias, olha que lindo, gente. Que chique, hein, para o casamento, para a renovação de votos. Ai, que lindo. Dá uma outra visão na mesa, né? Dá, muito lindo, muito lindo. E nessas forminhas de rosa, né? Essa aqui é a especialidade de vocês, né? É, essa é a nossa criação. Lindos demais, gente. Esse é o xodó do nosso ateliê. Vocês transformam doces em joias, verdadeiras joias. Olha que coisa mais linda, tudo comestível, né? Fantástico, muito lindo. Eu adoro explorar a mesa dessas meninas, porque realmente, quando dá o ponto, eu fico aqui brincando um pouquinho. E esse copinho de chocolate, olha que especial, gente, que lindo. Essa é uma outra forma de demonstrar também, Rê. Também é camaféu? Também é camaféu. Você coloca no copinho de chocolate. Coloco no copinho e só decoro. E essas bolinhas de cima são o quê? São miçanguinhas. Miçanguinhas. Miçanguinhas comestíveis. Ai, que lindo. Ai, tudo tão bonito, né, gente? Que mesa linda. Obrigada. Olha, que coisa espetacular. Eu fico imaginando essas flores de outras cores agora, fiquei apaixonada pela ideia. Imagina que mesa linda e ao mesmo tempo fina, né? Aqui, Rê, já começou as bolhas a subirem na panela. Então, é assim, como a minha massa vai chocolate, eu não posso deixar o meu doce soltar do fundo da panela. Porque o chocolate, quando ele sobe numa temperatura acima de 50 graus, ele queima. Então, eu não quero queimar o meu doce, tá certo? Então, eu vou esperar aqui. Meu fogo tá no alto, tá? Lembrando, pessoal. E assim que abaixarem as bolhas, é o ponto da minha massa. Tá. E aí, eu vou mostrar. Que massa cheirosa, hein? Tá gostoso? Nossa, eu voltei pra cá. Eu tava ali dando uma volta no buffet, voltei pra cá, já veio. Isso porque eu tô resfriadinha. Mesmo assim, tô conseguindo sentir esse perfume. Ai, delícia. Você espera até eu acrescentar a pasta de coco. Aí você vai sentir um cheiro que é de chamar cliente. Vamos bater aqui na porta, opa, também quero. É um doce bem delicado, né? É. E super tradicional também. É tradicional e tem muito pedido. Isso que é legal, né? Nunca falta em um casamento. Uma festa. Eu acho que tem algumas tradições que tem que ser mantidas, né? Com certeza. Camaféu, numa festa de casamento, eu acho que é igual bem casado. É, tem que ter, tem que ter. Aqui vai levar mais uns dois minutinhos ainda? Por aí. Tá. Espetáculo. É, então assim. Aí já deu ponto. Já. Eu vou mostrar pra vocês bem legal como que é. Eu vou pegar um pouquinho da minha massa, na minha espátula, e eu vou jogar ela fora do fogo. Ai, fora do fogo? Isso. Tá, tira a panela pra lá. Isso. E eu vou jogar em cima dessa massa. Se ela esparramar rápido pra outra parte da massa que tá dentro da panela, ainda não deu ponto. Ah, então o seguinte é isso. Então se ela ficar... Joga um pouquinho, ela tem que formar montinho. Isso. Se ela ficar estática, deu certo. Tá bom? Pera filha. Então aqui eu vou passar pros meus dois bolos. e eu vou fazer o seguinte. Posso passar isso pra cá? Obrigada. Eu vou separar duas partes de massa. Aqui e aqui. Tá. E agora eu vou fazer dois sabores. Tá? Que legal. Eu vou misturar metade de coco. E a outra metade? Eu vou fazer de nozes. Meu Deus. Pra gente ser ainda mais feliz. Posso comer de colher quente? Quer? Experimentar? Só tá quentinho. Tá quente. Eu vou esperar um pouquinho porque eu quero sim. Isso é muito bom. E aqui eu vou separar a outra metade. Tá. Eu adoro comer docinho quente, assim, saindo da panela. Você gosta? Adoro. Eu gosto de comer bolo quente. Ai, tudo. Ai, fala sério. Doce pode vir. Quente, por que for, né? Aqui eu vou separar a minha pasta saborizante. Eu vou separar não, desculpa. Eu vou acrescentar. Já vai acrescentar. Isso. E eu vou misturar nela quente mesmo. O coco também pode ser colocado quente? Isso. O coco, ele vai quente. Só que o coco, você vai notar assim. Eu vou fazer essa massa hoje e eu vou esperar 12 horas fora da geladeira, em temperatura ambiente, pra eu poder usar. Pra poder fazer as formas? Isso. Ah, é? Por quê? Porque ela vai pegando forma, vai pegando consistência. Tá. Aqui você vai ver que ela tá um pouco... Tá bem mosa. Mole. Daqui 12 horas ela vai ficar perfeita pra usar. Tá. Tá? O coco, ele é um secante. Eu vou acrescentar na massa, ele vai dar um pouco mais de firmeza e estrutura. Tá. Tá? Aqui eu tô usando um coco, ele é fino, úmido e adocicado. Ah, esse é o adocicado? Isso. Ah. Ele fica muito gostoso. Então não compra aquele... O fresco? O seco. Não, eu gosto mais do úmido e adocicado. Tá. Tá? Olha como ele vai secando a minha massa. É verdade. Aqui ele já vai dando mais estrutura. E daqui 12 horas ela vai ficar bem legal, bem durinha. Tá? Aí aqui, Rê, o que eu faço? É... Eu não vou deixar 12 horas em temperatura ambiente de estampado. Então, com o plástico filme, eu venho em contato com o doce, eu coloco o plástico filme em contato. Pra não formar aquela casquinha por cima. Porque se você coloca ela só em cima do bowl, vai formando gotinhas de água. E aí corre risco de mofar o doce. Tá. Tá bom? Então tem que colocar por cima mesmo, colando. Isso. Tá. Essa é você parar. Porque você já trouxe uma adiantada, né? Já. Essa é de coco. E a outra você vai fazer com nozes? Aqui eu vou fazer de nozes. Olha aqui, depois de 12 horas, tanto com nozes quanto com coco, ela já fica assim. Aí é assim, aqui, como eu vou fazer o camaféu de nozes no modelo tradicional, eu vou usar as nozes trituradas grosseiramente. Ah, eu tô vendo que ela tá com um pedaço grande mesmo. Porque chama mais atenção. É, é legal. E aí, se eu for fazer o camaféu de nozes no formato da rosa, eu uso a farinha de nozes. Tá. Tá? Então aqui eu vou acrescentar a farinha. Porque daí ela dá o sabor, né? A farinha não, as nozes, isso. E aqui, como a minha massa tá quente, em contato com as nozes, vai fazendo o sabor soltar mais. Vai soltando mais o sabor das nozes com a massa quente. Tá bom? É só misturar. E aqui eu vou reservar novamente, vou passar o plástico e eu vou deixar por 12 horas. Tá. Então aqui é simples. Eu vou pegar os meus moldes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre os custos, tá? Rendimento, a gente repete o rendimento, fala dos custos e de quanto você vai ganhar vendendo essa delícia, tá? Sempre no final da nossa receita do Faça em Venda. Vamos aprender a bolear, então? Ah, que legal. Você tem a forminha, inclusive, pra? Pro camaféu, pro modelo tradicional. Pro modelo tradicional. Isso, porque aqui ele sai tudo numa sequência certa, todos do mesmo tamanho. Tudo igualzinho. Isso, mas se você quiser, se você não tiver esse molde, pode bolear na mão também. Onde a gente encontra? Ah, em lojas de confeitaria. Não é difícil? Não. Mesmo nas lojas mais tradicionais a gente encontra também. Isso, pra qualquer loja. Tá bom? Então vamos começar pela de coco? Uhum. Então é muito simples. Eu vou pegar um pouquinho da minha massa. Você já tem uma noção do quanto vai, né? Já. Eu vou fazer uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer uma gota. Tá. Tá certo? A famosa coxinha no começo. Aqui eu já tinha espirrado antes de começar o programa. Mas eu tô com um spray desmoldante e eu vou dar duas espirradinhas dentro do meu molde, só pra soltar mais rápido. Tá certo? Vou voltar pra cá pro Toninho conseguir mostrar. Aqui eu vou colocar a ponta da minha gota no molde. No meio da flor. Isso. E eu vou pressionando com o meu dedo. É muito rápido, muito simples. Nossa, gente, que fácil de fazer, que legal. Sobrou um excesso, eu tiro, volto pro meu bolo, aperto e aqui é assim. Eu não posso fazer assim, porque senão eu estrago o meu molde. Então eu vou apertando. Ah. Eu apertando, já vai saindo sozinha. Tá. E aqui, eu viro, tem um pratinho? Ok. E aqui eu viro e já saiu a minha rosa. Ah, que linda! Que demais, Pathy! Quer fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, o pessoal entender direitinho. Olha como vale a pena. Muitas vezes, eu não faço ideia de quanto custa um molde desse. Ah, não é caro, Rê. Não é baratinho, mas é acessível. Não é baratinho, mas é acessível pra todo mundo. É. Tá na faixa de quanto? Se a pessoa tá me dando investimento. Ah, eu acho que tá na faixa de uns 20 reais, uns 25 reais. Mais ou menos por aí. Tá. Quer dizer, é um investimento considerado baixo, mas você tá investindo no seu negócio pra oferecer um diferencial pras pessoas. Olha que fantástico! Isso aqui vai vender muito, gente. No valor que você vai investir ainda, que eu vou te falar daqui a pouquinho, você vai cair o queixo com o lucro que você vai ter com essa receita. É mesmo. E não é difícil de fazer, ó. Depois que você pega a prática, ainda tá fazendo devagarzinho pela didática e tal. Mas depois que você pega a prática, você faz uma atrás da outra. Ah, é muito rápido. E qualquer um faz. É muito rápido. Como em rolar brigadeiro, né, gente? É. Aqui eu solto. Que legal! Gente, é linda! Se você quiser colocar... Eu não sei onde... Dá pra dar um brilho nela se quiser? Pode. Você trouxe brilho também? Um brilhinho. Que show, gente! Olha lá. Ai, que legal! E aqui faz o camaféu tradicional. E o redondinho, o camaféu tradicional, você vai fazer o de nozes. Vou fazer o de nozes. Tá. Pega uma quantidade. Peguei a quantidade. Vou fazer um croquetinho na mão, só pra vocês verem como faz sem o molde. E o mesmo processo da flor? Mesmo processo... É, o mesmo processo da flor. Coloca e tira. Esse seria sem o molde, tá? Tá. Esse é o camaféu. Vamos ver a diferença. Como eu vou usar o molde... Mostra primeiro aqui antes do molde, ó. Só pro pessoal ter uma diferença de como o molde claro, que vai deixar muito mais bem acabadinho, né? O camaféu. Então aqui eu vou colocar no meu molde. É muito rápido. Vou apertar na lateral. E ele já vai tirar o formato. Já. Já vem com a base chatinha que você precisa. E esse seria o camaféu tradicional. Que incrível! Sempre colocando spray desmoldante. Sempre com spray desmoldante. A cada quantos que você faz, você tem que reaplicar o spray? Ah, eu consigo fazer umas cinco. Uma cinco? E depois eu coloco mais spray. Isso. Lindo! Tá? Maravilhoso. E aqui no camaféu eu posso banhar no fondant. Tá aqui já, né? Tá. Fondant a gente compra pronto também, né? Fondant pronto. Vai precisar derreter mais um pouquinho ou não? Colocar um pouquinho. Ele criou uma peliculazinha. Cinco segundinhos no micro-ondas. Tá. Cinco segundinhos? Isso. É o que basta. Aí, depois, pra enfeitar, a criatividade permite que você... Ah, com certeza. Viaje bastante. Esse fondant dá pra gente colorir ele, se quiser? Dá. Agora, esse fondant que eu tô usando, você consegue acrescentar a pasta saborizante. Ah. Então, com a pasta saborizante, você vai acrescentar um sabor diferente no seu fondant e também uma cor mais bonita. Precisa um pouquinho mais? Não, acho que tá bom. Dá pra ir? Vem comer porque ele já comeu, ele já sabe que tá bom. Sabe? Agora que ele vai querer comer flores também por aqui. A flor que a gente tem pra comer aqui é de camaféu, ó. Desse lado de cá. Uou. Olha que linda. Posso ir banhando, então? Pode, pode sim. Então, vamos lá. Aqui eu tenho fondant. Vou pegar o meu docinho tradicional, vou colocar ele no fondant, vou banhar por cima. Aqui é um garfinho, garfinho de chocolate mesmo, tá, pessoal? E eu vou puxar, vou bater ele na minha colher, ó. Tá. Bati na minha colher, pressiono, puxo. E aí ele vai escorrer o excesso. Vai escorrer o excesso. Depois, se ficar muito o excesso, aí tem que cortar com a tesoura. Tá. Tá? Aqui você pode colocar uma noz normal, aqui eu tenho uma noz dourada. Ah, que dá tudo, né? Que bonitinho. Um lamor pro docinho, né, gente? Deixado mais chique, né? Pois brilho, pois uma vida, uma luz aí. Que legal. Mais lucro. A flor a gente não deve banhar porque eu acho que não vai ser interessante pro formato dela. É, não, não vai ficar legal ela banhada. Tá, e a flor tem que ser servida assim, do jeito que ela tá mesmo. Na forma, não é isso. Com brilho, pode colocar, né, enfim, a cor que você quiser, que fica maravilhoso. Fantástico, adorei, muito bom. Vamos falar dos cultos, então. Enquanto isso, eu vou até dar uma olhadinha aqui, que eu fiquei tão empolgada na receita, menina, que eu não olhei o Instagram. Pra ver se o pessoal fez alguma pergunta muito interessante. Tem muita gente querendo matar a gente aí, né? Por quê? Porque a gente tá comendo, né? É lógico, né? É, é dureza. Ah, mas tem que fazer a vontade. A gente quer saber onde encontra a pasta de coco. Ah, em qualquer loja de confeitaria. Tá. É fácil assim? É fácil assim, né? A Márcia dizendo aqui, com artesanato pra pessoas que gostam de comer. Muito bom. Obrigada. A Júcia amou o camaféu também. Que delícia de camaféu. A Inês tá dizendo aqui. Isso porque vocês nem provaram. Eu e a Regiane já demos uma mordiscada. Já. Na verdade, eu já detonei. Deu uma sapecada daquela. Muito bom. Vamos lá pros custos, então? Vê se tem mais alguma pergunta aqui. Vejo assim, meu bem. Obrigada, Gabi. Telinha. Custo da receita. Ó, eu falei que você ia se surpreender, né? E você vai. 30 reais. Pra fazer 100 docinhos. Não é isso? 100 docinhos. Isso. 30 reais. Aí, você vai vender por quanto? 3,50 a cada um. Porque, como a gente falou, o camaféu, ele tem esse valor agregado. Muito bom, né? Ele é um docinho fino. Um docinho, como eu digo, chique e fino. 3,50. Ele é gourmet. 3,50 a cada um. Você vai vender, gente, um lucro. 320 reais, aproximadamente. É bastante. Não é, Gabi? Demais. Uma das receitas mais lucrativas que a gente já mostrou aqui no revista. É muito lucrativo. Gente, olha só. Maravilhoso. Agora, o maio, por exemplo, que é o mês das noites. Noivas. Olha que oportunidade pra vocês fazerem os docinhos e venderem. Olha, tem algumas perguntinhas aqui, sim, dos nossos telespectadores. A primeira de todas é a Fátima, que quis saber se o creme de leite não talha ainda ao fogo. Não. O creme de leite, ele vai ser a gordurinha da nossa massa. Então, ele vai dar sabor, ele vai deixar a massa com brilho. Mais macia, né? Isso, macia. Bom, e a Michelle, Chris Candy, ela quis entender aqui como é que passar no fondant sem ficar a marca do garfinho embaixo. Então, é assim. A gente já tirou aqui? Já. Eu posso demonstrar aqui. Vamos demonstrar um? Olha. Tá perfeito. Então, é assim. Quando você vai banhar, eu não bati na colherzinha. Quanto mais você bate, o fondant vai puxar o fondant daqui de baixo. Então, quanto mais você bater, mais o excesso vai cair. Ok. Então, quando você tirar daqui da colher e passar para o nosso papel manteiga, você vai pressionar e vai pressionar e puxar. Aí não vai dar certo. Porque daí ele se abraça. Ótimo. Tá bom? Aí ele se abraça. Tá bom, vamos comer. Vamos lá. É, eu posso passar um recadinho? Claro. Enquanto a gente come, fica à vontade. Passa com os recadinhos. Por qual que a gente começa? Por qual que a gente começa aqui? Eu começaria por esse. Por esse. Pela flor? Porque esse é o de coco, né? É. Esse aqui é o de nozes? Esse é o de nozes. Tá. Então, vamos começar pela receita do dia. Pessoal, a gente está com aula muito legal, 100% prática no nosso ateliê. Quem quiser entrar em contato, o nosso telefone é 11 99501 1263. O nosso cardápio de dia das mães também já está sendo aberto. Vai começar... A gente vai soltar o nosso cardápio no dia 1º de maio. Então, as encomendas já podem ser feitas. Mês das noivas está aí. Quem quiser, a gente aceita encomenda também. Entra no nosso Instagram, Margarete Coledan. E é isso. Tem mais recado, não? Ah, não sei. Sabe o que tem agora? Sabe o que tem agora? A gente come mais. Solta o som, Gal. Por favor, Pathy. Tem que me ter, vai. Pelo menos uma mãozinha, vai. Ah, não. Aí. Que vermelhinha. Pathy, arrasou. Que delícia. Obrigada. A próxima vem é preparada para dançar, Pathy. Ah, pode deixar. Esse aqui também, gente. Tradicional. Eu já mudei. Não dá para ir embora sem ele. Pera aí. Aí eu devo estar da cor de um morango, né? Tá sim. Mas tudo bem. Ensai em casa. Sua mãe já é experiente em dançar aqui com a gente. Na próxima, você já vai com ela. Ensai com ela. É, eu vou ficar lá em casa. Vou da cor da tulipa. Hum, gostou? Difícil saber qual que é mais gostoso. Maravilhoso. Que bom. Olha, na hora de fazer essa encomenda, vai ser complicado. Todos deliciosos. Aqui a gente fala de boca cheia sem o menor problema, tá? A real oficial, muito bom. Obrigada, gente. Nossa, que delícia. Olha, Margarete, obrigada mais uma vez por emprestar a sua filha para a gente, tá bom? Maravilhosa. E volta logo também, tá? Minhas suas delícias são incríveis. Passa o Insta da mamãe, então? Isso. Margarete Coledã? É uma empresa, isso. Nossa empresa tem o nome dela. Arroba Margarete Coledã, Margarete com TH, tá, gente? Posso repetir o WhatsApp? Claro. É 11-995-01-1263. Tá ótimo. Muito, muito, muito obrigado, viu, Paty? Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Mais um beijo, mais um abraço. Obrigada, lindora. Obrigada a você. Até, viu? Eu adorei te conhecer. Até. Obrigada. Muito bom, né? Mãe e filha com talento, gente, daqueles. Que maravilha. E eu amei saber dos custos, né? Que espetáculo de receita para você ganhar dinheiro. A lucratividade gigantesca, gente. Você investe 30 reais e ganha 320. E aí Que espetáculo de receita para você ganhar dinheiro. Que amanhã vai para você ganhar dinheiro. Que sim. Ou seja, até o fim. Eu conheci mais de tudo.